Na cidade de Poté, um homem que estava foragido da justiça, ele morreu durante uma troca de tiros. É. Fala troca de tiros, é tiro pra todo lado, fala o negócio de troca de tiro, né? É. Duas armas de fogo, várias munições, máscara e outros materiais foram apreendidos. Tudo isso estava na casa da vítima. A Alessandra Garcia está chegando com informações desse caso lá de Poté. Boa tarde, Alessandra, a informação. Boa tarde, Nico, boa tarde a todos que nos acompanham. Agora está tudo ok aqui, Nico. Seguinte, Nico, esse homem de 21 anos já era um velho conhecido da polícia e ele era foragido da justiça por crimes como homicídio e também tráfico de drogas. O Serviço de Inteligência da Polícia Militar localizou o endereço em que ele estava na rua Cesário Teixeira, no bairro Floresta, em Poté. Quando a polícia foi até essa localidade, foi recebida por vários disparos de arma de fogo e nessa troca de tiros, Nico, o homem levou a pior e foi atingido. Os militares levaram, inclusive, para o hospital, foi hospitalizado, mas não resistiu aos ferimentos, Nico. O homem faleceu. E mais um fato, Nico, que chama muita atenção também nessa ocorrência foram os materiais, né? Esses equipamentos encontrados com ele. Tinha armas de fogo, revólveres, né? Armamento, tinha carregador de munição, tinha também luvas e essa toca, Nico, conforme a gente vê aí nas imagens, uma toca assustadora, né? De personagem de filme de terror. Então, todos esses materiais foram encontrados com esse homem, que foi morto nessa troca de tiros aí com os militares do 19º Batalhão de Polícia Militar aqui de Teoflotone, Nico. É, obrigado, Valenciano, pela informação. A gente vê, deixa a imagem aí, Gerão. Quantidade de coisa, né, que foi tirada de circulação, né, lá? Máscara, negócio de luva, pano de munição, né, rapaz? Droga. E parece que eu vi um documento também ali, parece uma cédula, né, de identidade. Olha, é uma cédula de identidade. É, pô, até, né, gente? É pra todo lado hoje, né, grandes cidades, metrópoles, capitais, cidade de porte médio, cidade de porte pequeno, zona rural, fazendas. A violência chegou, olha lá, máscara. Ficou excreto.